TV Globinho, oferecimento Bipos Vitaminado da Sampras, o sabor nutritivo que é pura diversão. Bom dia, pessoal! Quer um conselho? Se apodera da TV, porque isso aqui tá bom demais. O Eric falou e disse tudo. Hoje vamos ter muitas curiosidades legais. Conta aí pra gente. Vamos conhecer os anelídeos. Entender por que a nossa pele fica enrugada quando ficamos muito tempo na água. E por que a girafa tem pescoço comprido. Começamos pelos anelídeos. Vocês sabem o que é isso? Se de cara você pensou em algum bicho, acertou. Esse nome complicado representa aqueles animais que tem o corpo formado por uma sequência de anéis. Esses animais são encontrados em ambientes de água salgada ou doce e também em lugares úmidos, como a terra. Deixa eu dar um exemplo pra vocês entenderem direitinho de que a gente tá falando. Da mioca. É, a sanguessuga também é um anelídeo. Esse formato de corpo ajuda na movimentação e na respiração. Mas que tal a gente curtir outra coisa, hein, Leandro? Nossa, é pra já. Roda aí. Bob Esponja Ainda hoje, na TV Globinho, tem as confusões de Kung Fu Panda e as incríveis aventuras dos Vingadores. Atole Peixes Amy, responde uma coisa. Por que quando ficamos muito tempo na água, a pele da nossa mão e do nosso pé fica tão enrugada? Sabe que eu também sempre tive essa dúvida, Leandro. Parece que a gente fica velho em questão de minutos, assim. Pois é, eu vou explicar. A pele possui uma proteína chamada queratina, que tem a função de proteger contra desidratação, bactérias e corpos estranhos. O que eu sei é que como usamos mãos e pés direto, a pele desses membros é um pouquinho mais grossa. Ela é mais grossa porque a queratina forma camadas e a mais externa possui células mortas. Assim, quando ficamos com as mãos e pés na água, essas células começam a se encharcar de água e ficam super inchadas. Caramba, então por caber tanta água, a pele começa a enrugar, é isso? Elementar, meu caro Érico. Hum, tá inteligente, hein? Tá estourando pra me copiar? Você não deixa escapar uma, né? Então tá bom, mas o que você acha da gente curtir uma próxima atração? Depois a gente conversa sobre isso. Eu fecho. Vamos lá. Kung Fu Panda Voltamos e já lanço mais uma pergunta. Por que a girasa tem aquele pescoção? Os estudiosos acreditam que há muitos e muitos anos existiam girafas de pescoço curto e comprido. A primeira se alimentava de grama e a outra das folhas que encontrava na copa das árvores. Com o passar dos anos, a região onde as girafas viviam enfrentou secas e intensas. E com isso faltou alimento pra aquelas com pescoço curto. Assim, pra evolução da espécie, as girafas de pescoço comprido se adaptaram melhor ao ambiente e sobreviveram ao período da seca. É uma questão de seleção natural. Por isso o pescoço grandão resolve qualquer problema. Só dificulta um pouco na hora de beber água, né Letícia? É verdade. Mas em compensação, elas escolhem as melhores folhas pra se alimentar. Afinal, estão olhando lado alto. Que tal a gente olhar o que tá pertinho aqui? Fechado. Bem ali, ó. Vamos? Vamos. O...